Então, continuando, uma medida extraída também do gráfico de bordações, tem autores com mais de 700 artigos publicados, mais de 700 papers, não sei disso. Então, na lista, a gente tem lá o Paul Erdus, com 1416, lembra, isso aqui lá em 2004, ele tinha morrido alguns anos antes, mas alguns trabalhos demoram para ser escritos e publicados, então esse número aumentou, ele chegou acho que em 1515. Então, de qualquer forma, dá para ver aqui, Paul Erdus foi um matemático extremamente prolífico, tá? Então, os outros aqui, o Drume Bainoff, com 823, o Saharan Shela, com 760, Leonardo Carles com 730, e então, dentre todos os, toda a base lá com mais de 1.9 milhões de itens, tá? Então, o Paul Erdus tinha maior número de entradas naquela base, tá? Então, seguido dos demais. Três matemáticos aqui. Então, isso é uma informação interessante, porque dá a ideia do quê? Bom, dá a ideia de que, olha, Paul Erdus deve estar no componente grande, né? Será? Não necessariamente, tá? Ele podia ter escrito tudo sozinho, mas não foi o caso. Então, Paul Erdus, definitivamente, ele está no componente grande. Então, a chance é alta. E os demais também. Bom, o que mais? Autores com mais de 500 e menos 700 artigos, aí tem uma lista lá um pouco maior, tá? Tem o Frank Harari, tá lá, o Richard Bellman, o Lucian Godot e outros, tá? Com exceção do Godot, o Lucian Godot, esse é um pato-ponto interessante que eu até queria chamar a atenção. Com exceção dele, ele tem mais de 500 e menos 700, 800, se não me engano, 669 entradas nessa época. Ele só tem um único artigo em coautoria, tá? Todo o resto ele escreveu sozinho, tá? O Godot realmente é um ponto fora da curva. O seguinte é que, dentre todos esses matemáticos com muitos itens, ele é o único que não pertence ao componente grande. Então, realmente, a ideia aqui, assim, não é prova, mas a probabilidade que alguém pertença a um componente grande, se tem muitas entradas na base, é alta. E essa é a moral, né? A lição dessa consideração. Bom, cinco matemáticos com mais de 200 coautores, tá? Temos lá de novo também, cabeçando a lista, Paul Edwards, com 504. Ele terminou com 509, mas 504 é o que está na base. Ninguém tinha mais coautores do que Paul Edwards. Então, obviamente, isso aqui é que ele tem a maior centralidade por grau desse grafo, né? Ele não só está no componente grande, como ele tem a maior centralidade por grau. E depois a gente tem o Frank Harari, que também tem 268 coautores. E o Yuri, o Harry, e o Nogalon aparece com 227. Então, o Nogalon também, combinatório. O Harari também. Então, bom, esses são os vértices com alta centralidade por grau. E o Paul Edwards ganha, disparado, até o momento, tá? Então, aqui tem, eu botei só a título de curiosidade, tá? Um desenho parcial, uma porção pequena do grau de colaboração da AMS, tá? Como desenhado pelo Ron Graham. O Ron Graham chegou lá para uma comemoração a respeito do Paul Edwards, tá? Que estava sendo editada. Em 79, ele desenhou a mão num pedaço da rede. Ou seja, o Graham aparece aqui, nesse pedaço aqui. Vocês podem ver, tá? Mas aí, obviamente, a gente tem o Edwards aqui no meio, tá? O André Semeredi está nesse ponto aqui. O Lovash está aqui. Novamente, o Vatal aqui. Muita gente conhecida. O próprio Harari aparece aqui. O Tut, nesse ponto aqui. Tem bastante gente, bastante matemáticos conhecidos aparecem aqui. Bola abaixo. Bom, mas esse é o fato aqui que é uma porção pequena. E aí você observa que, olha, aqui no caso ele desenhou como um multigrafo, né? A gente percebe que tem mais de uma aresta. Na verdade, não, né? A gente olhar bem não é um multigrafo, não. É um grafo simples mesmo, tá? Então, isso aqui é mais histórico, porque é um desenho que está interessante. Alguém desenha isso aqui na mão? Vem desenha isso na mão, foi. Se a gente vê lá, por exemplo, o Gauss está aqui na ponta, né? Tá? A gente observa que, olha... Bom, não é o Gauss lá de trás, é um outro Gauss. Eu queria ver se alguém pegava isso. Porque a ANS não começou tão tarde lá, sim. Mas o Hilbert que está aqui é o David Hilbert, tá? Bom, tem um caminho do David Hilbert até o Paul Erdos aqui no meio. O Feller, o probabilista, tá? O clássico livro de probabilidade. A introdução à probabilidade. Tá? E muitos outros. A Vera Schott está aqui. Tá? Nesse ponto. Paul Turan. Acabou sendo o marido da Vera Schott. Tem aquele... Tem aquele... Tiborado. Aqui, não sei se a gente consegue. Muita gente famosa, até mais muita gente conhecida aqui. Tá? Bond e o Bond, o Hilbert, o clássico livro de introdução entre os graços que eles escreveram. Bom, interessante isso aqui. Dá pra gastar uns bons minutos. O Paul Hell, tá aqui também. Dá pra gastar uns bons minutos analisando esse grafo aqui. Não sei se lembra quem escreveu o que. E por aí vai. Mas vamos dizer, o que é undeniable, que aqui não dá pra negar. Bom, o Ron Graham já desenhou o Paul Erdos num papel central, né? Porque, bom, porque ele tinha mesmo, tá? Ele tinha lá muitos, 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 tá? Muitas entradas. Ele foi um dos matemáticos mais prolíficos da história da humanidade até aqui, tá? Ele não só publicou muito, tá? Os resultados dele eram sempre muitos bons e ele publicou com muita gente, tá? Essa era a ideia dele, tá? E ele realmente, ele tem resultados seminais em muitas áreas e na nossa é inegável, né? Tanto que o modelo, o primeiro modelo mais básico que a gente tem, geracional, aleatório de redes, é o Erdos-Venny, né? Então, não, a toa a gente tinha que acabar falando dele. E, bom, ó, aí eu fiz aqui um gráfico, tá? Pra gente, basicamente, observar o seguinte. Tudo bem, ele tem... A gente tem um componente grande lá. O Paul Erdos tem uma centralidade grande pro vértices. E a gente tem muitos autores lá naquele componente, 268 mil, né? Naquele componente, tá? Mas como é que acontece a distribuição dos graus, tá? Entre as coautorias, tá? Entre pessoas que têm entre 1 e 50 coautores. Lembra, quem tem 89 mil lá versus isolados. Então, eu tirei desse gráfico aqui, tá? Porque eu teria 89 mil aqui num pedaço. Tá? Mas se a gente vê o grau de quem tem dois, tá? Quem tem um coautor só, quem tem depois dois coautores, três coautores, quatro coautores, até 50 coautores, poxa, 50 coautores, é uma coisa grande, né? O Paul Erdos tinha ali 200 e... 504, chegou a 509. O Harari tem 268. Tá? Então, então... Analisando essa... Um gráfico, né? De grau versus número de vértices, tá? Qual é o grau nas abscissas e o número de vértices no ordenado. Ou seja, quantos autores por coautoria. E a gente percebe que o gráfico tem essa... Essa distribuição aqui, sabe? A distribuição tem esse formato. Tem um formato assintótico, que lembra bem o quê? Lembra uma hipérbole, né? Ou seja, a gente tem uma curva que aqui, teoricamente, ela seguiria com o infinito, tendendo a zero, mas nunca a gente tem... Bom, não seguiria por quê? Porque o número aqui seria discreto, o número com zero estaria aqui embaixo, né? Estaria aqui, a gente tem o quê? Estaria aqui entre 89.000. Tá? Mas é isso como ela é, tá? Seria aqui, a gente teria um ponto aqui em torno de 89.000, que a gente sabe que o gráfico está lá, né? Mas assim, imagina um relaxamento contínuo. Essa curva seguisse como uma hipérbole. E aqui também, à medida que a gente fosse aumentando o grau, aumentando o grau, a gente viria o poê dos aqui na frente, né? Com 500 e... Ops! Tá, 504 é a medida em que... Ou seja, tendendo a zero, e depois não teria mais ninguém, chegaria a zero. Mas não seria exatamente uma hipérbole, mas lembra uma hipérbole. Bom, isso é aquilo que a gente chama de distribuição de potência, tá? Ou um power law. E muitas das redes reais, sociais, informacionais, biológicas, tecnológicas, tá? E outras categorias ainda, elas possuem uma distribuição de graus como distribuição de potência. Lembra, a gente já falou isso na aula passada, as duas principais famílias, né? A família gaussiana e a família power law. Tá? Aqui uma tem decaimento exponencial, que é a família das gaussianas, e a outra tem um decaimento polinomial, que é a família das power laws, né? Lei de potência. Subição potência, tá? Então, as redes reais, sociais, principalmente, tá? Elas, em geral, seguem a distribuição de um power law. A gente já falou isso e vai continuar falando no discurso, porque, assim, nem... Claro, nem todas as redes existentes vão necessariamente seguir uma power law, mas é a chance alta, tá? E esse é um exemplo clássico, real, onde a distribuição dos graus, ela segue uma lei de potência. Uma outra forma de enxergar isso é se a gente plotar, se construir o mesmo gráfico, só que agora numa escala logaritmo por logaritmo, né? O double log, né? O d log, log log, né? Que eles chamam. A gente percebe o quê? Percebe que isso aqui é quase uma reta, né? Tá? Ah, não é exatamente uma reta, tem aqui uma grande diferença de um para dois, um para três, mas se a gente olhar a cauda da distribuição aqui, aqui é quase uma reta, né? Tá? Eu podia ter mudado um pouco o grau aqui. Ops. Basta eu acertar aqui o grau direito da... da curva, aí você vê, olha, não é exatamente mais... Tá perto, né? Tem uma... uma reta que interpola bem esses pontos, tá? Então essa é uma característica da power law, da distribuição de potência, a power law. Tá? Quando a gente plota os dados num log log, a gente consegue aproximar por uma função linear, uma reta, tá? Tem uma interpolação muito boa. Ó, isso. E, bom, vamos falar mais um pouco do Paul Erdos, tá? O número do Paul Erdos. Tem um pouquinho de história sobre o Paul Erdos aqui nesse site, pra quem quiser. É Wikipedia, tá? Se eu não me engano, foi o que eu botei lá, é Wikipedia. E... Bom, de novo, ele foi um matemático húngaro, tá? Que trabalhou durante o século XX. Ele trabalhou basicamente em combinatória, num sentido amplo. Tá? Mexeu em combinatória estrutural, extremal, geométrica, probabilística, etc. Também fez contribuições em análise, probabilidade e teoria dos números, tá? Ele foi, como eu já falei, um matemático bastante prolífico, com muitos coautores. A área dele principal era combinatória, bom, era combinatória no sentido extremo, tá? No sentido geral. E ele fez muitas contribuições em extremal, geométrica e probabilística. Foi um dos maiores matemáticos do século XX, tá? E até então, tá? Ele chegou a publicar 1.525 artigos, com mais de 519 coautores. E aí, como homenagem, mesmo antes da morte dele, tá? Porque ele já era muito prolífico, e viajava o mundo colaborando com as pessoas, né? Pra fazer matemática. As histórias estão aí, vocês já devem ter ouvido falar. A comunidade definiu o número de erdos, tá? Um pesquisador X, como se fosse a distância do comprimento, do comprimento de uma distância, né? O comprimento de um menor caminho entre erdos e esse pesquisador X no gráfico de coturismo. Conceito bem simples, tá? Então, obviamente, o erdos tem o número de erdos 0. Quem publicou com ele, tem o número de erdos 1. Quem publicou com alguém que publicou com ele, o número de erdos 2. Quem publicou com alguém que publicou com alguém que publicou com ele, o número de erdos 3. E assim sucessivamente. Não dá, assim, é trivial perceber o quê? Que a gente calcula o número de erdos com uma simples busca em largura no gráfico, né? Com o autorismo. Simplesmente é isso. As distâncias são os caminhos mínimos e a BFS, a busca em largura, pode ser usada para dado gráfico ou autorismo. A gente calcula os caminhos, tá? E uma coisa... Uma homenagem interessante. E aí, não naquele nosso grafinho, que a gente tinha construído no começo, tá lá o Paul Edwards com algumas distâncias. ele publicou com a Vera Soss, tem distância 1, tá? Também publicou com o Max Sachs, também tem distância 1, publicou com o Alan Hoffman, tem distância 1. E depois, assim, o Peter Hammer, não publicou diretamente com ele, mas publicou com o Sachs, então tem distância 2. O Andy Boruch também tem distância 2, publicou com o Max Sachs e publicou com o Alan Hoffman, tá? Aí tem aqui o docente da disciplina, o Andy foi meu orientador de doutorado, eu publiquei com o Andy, então eu tenho distância 3 de Erdos e também via o Ives Kramer, que também é meu autor. O Ives tem distância 2, a gente tem distância 3 e assim sujeitamente. As distâncias podem ser calculadas no site da MathSignet, tem o link aqui, tá? Se você quiser calcular a sua distância para Erdos. Bom, se você nunca publicou com alguém que tenha uma distância finita de Erdos, o que você vai ter é uma distância infinita, né? Se tem algum lá... Lembra, todos aqueles 89 mil vértices isolados, eles têm distância de Erdos infinita, tá? Mas é... E todo mundo que está no componente grande ao que o pau Erdos pertence, ou seja, os aproximadamente 268 mil, né? Eles têm um número de Erdos finito, tá? Então, ter um número de Erdos finito, então, na verdade, não é nada assim, do outro mundo, tá? É quase que a norma. Cada vez mais as pessoas terão um número de Erdos finito. Se a gente pensar agora em evolução de tempo, né? Cada vez mais as pessoas terão um número de Erdos finito. Porque cada vez... Os antes isolados que estão lá, menos que os pesquisadores que já morreram, obviamente não vai mudar, tá? Mas aqueles que ainda estão vivos podem acabar se juntando em outros componentes. Então, os componentes pequenos podem ficar um pouco maiores, e de repente alguns daqueles componentes podem ser absorvidos pelo componente grande, né? Se a gente pensar em tempo, assim, de evolução, novos artigos e livros vão sendo publicados, principalmente artigos, né? Que é o número de autores, de qual autores costuma ser maior, e a velocidade de publicação é mais rápida, tá? Dá muito mais trabalho você escrever um livro porque as coisas são... Os objetivos são bem diferentes, né? Escrever artigo científico é pra divulgação de resultado de pesquisa. Um livro já é uma coisa mais estruturada, uma área já mais madura, a menos que seja um livro que esteja, se a gente fazer um survey de artigos, aí tudo bem. Mas um livro-texto, por exemplo, já é uma coisa mais amadurecida. Então, leva muito mais tempo pra escrever e você tem menos com autores. Mas o ponto é que, pensando na evolução desse grafo, então, o componente grande, ele tende a absorver alguns daqueles componentes menores, e o número de pessoas, então, vão surgir componentes menores, que vão entrar novos pesquisadores publicando, mas eles já vão, muitas vezes, é uma tendência, eles já vão entrar publicando com pesquisadores mais estabelecidos. Então, o componente grande tende a crescer cada vez mais e percentualmente, ou seja, em termos de fração, o número de pessoas que têm... a fração de pessoas que têm um número de artigos finitos tende a ficar cada vez maior frente às que têm um número de artigos infinitos. Então, é isso. E eu estou falando disso por quê? Porque isso está introduzindo uma noção que a gente vai estudar em breve, que é a evolução do... a evolução de redes. Tipo, as redes... Como que elas se formam e como que elas evoluem. Não no sentido... Às vezes, muitas vezes, uma rede prática, mas modelos probabilísticos, geracionais, que descrevem a formação de redes. Então, a gente tem a história da evolução da rede no tempo. Para onde será que essa rede evolui? Quando será que ela vai ficar conexa? Será que ela vai ficar conexa um dia? Bom, essa real aqui, provavelmente não. Essa que a gente está tratando agora aqui da coautoria, porque alguns matemáticos já faleceram e não vão escrever paper com mais pessoas. Mas o quanto será que aqueles vértices vão representar daqui a um tempo? Qual o percentual da rede? O componente grande tende a crescer, crescer, crescer cada vez mais e englobar alguns componentes, alguns daqueles componentes pequenos. Tentar quantificar isso é uma tarefa muito interessante. Não só para essa rede, mas para várias outras redes. Por isso que a gente estuda modelos para isso. Então, eu estou simplesmente utilizando esse exemplo para introduzir esses conceitos. calculando o número de erros para as pessoas, para muitas pessoas, dentro do componente grande. Fizeram os cálculos. Obviamente, só uma pessoa tem um número de erros igual a zero, que era o próprio erros. Natural, né? Bom, os 504 com autores que ele tinha, tem distância 1. A distância 2, já salta para 6.593. Distância 3, mais ainda, 33 mil. Estou aqui. A distância 4, mais ainda, 5, já, quase 38 mil. Para 6, já cai um pouco. Para 7, para 8, você vê, olha os decaimentos que a gente tem aqui na parte final da história. Até que a gente chega, tem 13 pessoas que estão à distância, quer dizer, tem 5 pessoas que estão à distância 13. E plotando o gráfico disso, a gente vê o que? Vê o histograma lá, do erros, né? Estou plotando aqui em azul, é o histograma da distribuição dos graus, tá? Dessas pessoas aqui, com relação à distância. Já normalizado. Tá? Isso não é grande. E, fiz uma aproximação de Poisson aqui. Tá? A gente vê que a aproximação não está muito boa, mas, olha, é quase lá. O fato, necessariamente, é o quê? É que as distâncias, tá? Do número de erros, eles não seguem uma lei de potência. Não é um power law. Isso aqui estaria muito mais próximo de uma distribuição gaussiana, normal, do que de uma power law. Porque você pode ver que o decaimento, as caudas aqui, tem decaimento exponencial. Você tem uma escala muito grande aqui no meio. Pode ver que no meio, vamos construir assim, né? Sei lá. 3, 6. E aí, depois, a coisa diminui bastante. Número de erros não segue uma distribuição de potência, power law. É algo mais gaussiano. Bom, o fato interessante é que, dentre os finitos, claro, né? Porque aí, se a gente for lá um número de infinitos, aqui é muito maior. Então, não tem sentido colocar os infinitos. todo o verso isolado lá tem número infinito. Simplesmente, é um outlier. É inútil colocar uma estatística aqui. Aí, o número de erros médio é 4,65. O padrão 21 e a mediana é 5. Então, o maior número de pessoas estão aqui exatamente a 5. A distância é 5 dele. Então, ou seja, não só a gente percebe daqui com os dados, daqueles que têm, qual é a a história aqui por trás? Como é que a gente resume isso? Dos pesquisadores que estão na base de artigos matemáticos da MS, dos que têm número de erros finitos, o número é relativamente pequeno. Você vê aqui que a média é pequena. 4,65. O desvio é pequeno. A mediana é 5. O maior número de pessoas é 5. E você vê aqui que, olha, de novo você está com 6 graus de liberdade. 6 graus de separação. 6 passos. Ou seja, a distância média dado que os pesquisadores têm número de erros finitos, ela é pequena. Isso mostra mais uma... Isso é mais um exemplo o quê? Isso é mais um exemplo daquela história de mundo pequeno que a gente falou no começo. Deixa eu ver que, olha, que as distâncias não são muito grandes. Aliás, a regra é que a distância seja pequena. E aqui eu coloquei um grafo com uns 509 coautores do Airbus. Ele está aqui no meio em algum lugar. Isso aqui é um ridiculograma. Ela tem a fonte na Orgnet, ela está aqui em cima. Você pode ir lá, clicar e ver o grafo original. Tem um pouco mais de informação lá. Mas é só para ver interessante, ele publicou com tanta gente assim e quando a gente coloca tudo, isso aqui é uma evolução do grafo que o Ron desenhou na mão. Aquilo era uma fração. Aqui, esse aqui é o quê? Bom, o Airbus está aqui e todo mundo com quem ele publicou ou tem distância finita. Então, esse aqui é o quê? Esse é o desenho do componente de uma parte lá do componente do Alvaro? esse é o desenho do componente gigante, do componente grande, desculpa, do grafo. Todo mundo tem distância finita para o Airbus estar aqui. Em algum lugar. De alguma forma. É um ridiculograma porque dá para ver que nessa escala não dá para enxergar nada. Bom, exemplos e variações. O número de Airbus foi um dos primeiros, mas certamente não foi o único a ser definido. E estudo de redes de coautoria, certamente, ou de coparticipação ou de coatuação, essas coisas abundam pela literatura. Você pode ter mais informações sobre o número de Airbus no projeto do Número de Airbus ou na Wikipedia. E estudos semelhantes foram feitos, por exemplo, envolvendo físicos. Em vez de matemática, envolvendo artigos de físico. Também foi feito. Envolvendo a ciência da computação, tanto teórica quanto sistêmica. Vem lá no DBLP. Atores. A partir do IMDB você consegue achar um negócio desse. A história do atores, basicamente, fora o número de Airbus, talvez o mais famoso seja o número de Bacon, que é do Kevin Bacon. O Kevin Bacon, um ator que trabalhou em muitos filmes, acho que na década de 80, uma coisa assim, e aí criaram o número de Bacon, que é a mesma definição. A distância entre um ator e o Kevin Bacon. E existe uma aresta naquele grafo se eles estiveram no mesmo filme. e aí as pessoas combinaram os dois, criaram o número de Airbus Bacon. E, bom, vocês podem ler a respeito disso lá no Airbus Number Project. Não vou falar disso aqui. Famílias com influência política, poder. Tem um paper lá da família Médici na Itália, renascentista, que a família Médici basicamente conseguiu dominar a política e a influência e o poder na região, na época. e fizeram um estudo envolvendo essas ferramentas de rede e perceberam que, olha, que os membros dessa família Médici tinham uma centralidade between, uma centralidade de intermediação muito alta. Então, por isso que eles acabaram subindo em prominência e poder na região. É um estudo interessante, fácil de ler. A gente não vai falar muito mais dele aqui. tem um artigo, tem um link aqui, o Barabás é um dos coautores, vale a pena dar uma olhada nesse artigo, que é a evolução das redes sociais das colaborações científicas. Eles mais ou menos não fazem, não são exatamente essas contas, mas eles traçam a evolução dessas redes e como que as colaborações vão ocorrendo. O componente grande, os graus médios, com a estrutura de mundo pequeno, analisam também a transitividade e umas outras coisas. Mas o fato é, e mesmo o que eu não falei aqui, por exemplo, você pode botar isso em esportes, você pode botar esse conceito em redes de esportes, jogadores que jogaram no mesmo time, ou política, políticos que são do mesmo partido, ou que coassinaram um projeto de lei, ou, vai, o Facebook, então, nem se fala com a da de redes que você pode tirar de dentro do grafo Facebook, ou da Google, então, o que não falta é outro exemplo. A gente usou esse que era um exemplo próximo da disciplina e simples de analisar. Outros, mais exemplos ainda, internet, isso aqui não tem muito o que falar, ou tem muito, aliás, talvez tem tanto que a gente não vai acabar falando nada, que o exemplo é óbvio, que a internet forma uma rede, aqui está, por exemplo, alguns desses traços azuis aqui são fibras onde existem transmissão de dados na internet. Essa figura aqui já é antiga de alguns anos, mas ela é bonita e a clássica, então, sempre coloco aí, estudos sobre a internet também existem aos mortos. Outro exemplo de variações, novamente, acadêmica. A gente fez uma que é de coautorias, a gente fez uma que era não orientada e aqui a gente pode ter um exemplo orientado, por quê? Porque é normal quando você escreve artigos científicos, você citar trabalhos anteriores na mesma área, especificando o que eles fizeram ou resultados que eles provaram e aí no final lá do artigo você tem lá uma lista de referências. então isso obviamente dá o quê? Você tem esse artigo aqui de cima citando as referências que estão aqui embaixo. Então, isso aqui te dá uma rede orientada. Então, você tem grau de saída, grau de entrada e pode procurar a direção dos arcos, o tamanho do componente grande e o tamanho do maior componente fortemente conexo. Então, você tem algumas outras medidas também interessantes aqui que rede de citação é muito utilizada, tem a ideia de que um artigo é muito citado porque ele tem umas ideias importantes e aí tem os índices H, os índices I, então, não vou falar muito disso aqui, mas é um exemplo de uma rede de redes acadêmicas, rede de citação que são orientadas e você pode obter mais informações ver índices lá no Google Scholar ou no Scopus, são dois sites especializados em fazer esse tipo de análise. Esse é um outro exemplo. Mais um exemplo, essa aqui também acadêmica e orientada, tem um site chamado Mathematics Genealogy Project, árvore de genealogia, as pessoas fazem isso para a família, certamente tem vários sites na internet, eu nunca usei nenhum deles, mas eu já usei esse aqui, matemática, que diz o que? você tem um link lá se a pessoa foi orientadora da outra, entre alunos e orientadores. O desenho deles lá na inicial é essa aqui que a gente vê lá, Euler no lado, Euler foi orientador do Lagrange, Lagrange orientou o Fourier e o Poisson, o Poisson foi orientado pelo Lagrange e o Laplace, então isso aqui não é uma árvore, apesar de eles colocarem uma árvore de fundo aqui, isso aqui é um, eles não colocam aqui também as orientações, mas isso aqui é um DAG, um grafo acíclico orientado, então a gente poderia ficar botando as flechinhas, as flechinhas, os arcos aí, e aí vem Dirichler, Dirichler, Lipschitz, Klein, e aí aqui do outro lado a gente tem o Gauss aqui, Möbius, quem mais é o famoso Wirestrass, vocês devem lembrar dele de cálculo, Nöder, foi extremamente um exemplo, o Hilbert aparece aqui embaixo, então, bom, tem bastante informação no Mathematics Engineering Project lá, e um exemplo mais próximo de casa aqui, vai, sou eu, que fui orientado pelo André, que fui orientado pelo André, sou o Préculpa, que fui orientado pelo Alfred Rain, tá, isso aqui foi na Hungria, isso aqui também foi na Hungria, tá, isso aqui já foi nos Estados Unidos, tá, e o Préculpa e o Landry estavam no mesmo lugar, eu fiz, mas eu fiz, o Landry foi o meu orientador, tá, e aí o Alfred Rain, sim, ele foi orientado pelo UIS, ups, tá, e o UIS vai entrar na árvore aqui, algum dia, tá, então, essa é uma outra árvore interessante, um exemplo também orientado, ó, WWW, um exemplo orientado também, tá, extrair aqui essa figura, isso aí do livro do Newman, então, isso aqui, cada vértice representa uma página, e cada arco representa o quê? Um hiperlink, tá, um link que tem na página para outra página, tá, e isso aqui era, é a visão de uma, da estrutura, das páginas internas de um departamento de uma empresa, tá, eles não colocam lá qual era, certamente daria para saber isso aqui em algum lugar, mas quem é é meio interessante, o que mostra é que, olha, você tem um grafo orientado e algumas páginas, algumas páginas são folhas, né, você vai ter uma informação meio final, aqui assim, assim, outras não, outras já são bem centrais, elas apontam e são apontadas por várias outras, tá, isso aqui já dá ideia, que a gente mencionou um pouco, e ainda vai ver um pouco mais para frente, você tem alguns hubs aqui, né, páginas de alta importância, tá, a história do page rank, páginas que recebem muitas ligações e ainda apontam para algumas outras, então as que recebem muitas ligações, elas são importantes, mas elas acabam diluindo um pouco a importância dela, contribuindo com a importância para algumas outras, as quais elas apontam. Essas que estão aqui na periferia, que só são apontadas, você imagina que a importância delas vai ser baixa, né, na Google, por exemplo, elas seriam citadas muito abaixo do que essas centrais aqui. as coisas funcionam bem como a gente espera, né. E, bom, falando um pouco ainda sobre redes reais, mas agora já entrando na parte da estrutura, tá, das redes. Então ainda dando exemplos, mas vamos falar um pouco sobre a estrutura, estrutura dos componentes, de graus, de transitividade, de distâncias, tá, como essas coisas em geral ocorrem, tá. O new one fornece no livro dele, tá, e eu coloquei uma cópia aqui, de novo, várias redes sociais, são as mesmas redes do slide anterior, tá, lá com o tipo, o número de vértices, o número de arestas, e aqui, eu coloquei também a tabela, a gente consegue ver aqui o grau médio, tá, o tamanho, aqui tem o S, tá, aquele botão que não tinha lá na outra, que é basicamente o tamanho do componente, a fração que o componente gigante ocupa com relação à rede, tá, muito interessante, qual é o, qual é o tamanho do componente grande, a gente vê aqui que tem o componente grande que ocupa a metade da rede, tá, no caso do, 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 do relacionamento dos estudantes, mas tem outros aqui como o filme de atores que o componente grande é 0.98, é quase a rede inteira, tá, e aí, bom, tem alguns aqui, a internet é inteira, por quê? A internet é conexa, né, bom, por que que é um, bom, porque a internet é conexa, né, a internet toda faz parte de um componente conexa, não tem muito sentido na internet, você ter um nó lá que não tá conectado ao resto da rede, né, assim como o Power Grid também, o Power Grid é conexa, bom, isso é, atualmente, e talvez com a evolução das pessoas usando cada vez mais a energia solar, se mudar, mesmo com a energia solar, você ainda tem que ser ligado no Brasil e no resto do mundo, você ainda, até onde eu saiba, no Brasil certamente, no resto do mundo, até onde eu saiba, você ainda tem que estar ligado, mesmo que você tenha energia solar, você tem que estar ligado ainda na rede de eletricidade, tá, talvez isso mude com o passar do tempo e passem a surgir componentes não isolados, né, mas boa, tecnológica, rotas de trem, tá, circuitos eletrônicos, aí é natural que o componente conectado seja bem, seja um ou próximo de um, tá, mas para outras coisas mais sociais aqui, aí você vê que isso pode decair um pouco, mas não decai muito, né, tá, e o L, o L novamente aqui é o, a distância média, eu observo lá de novo, a distância média, a gente já tinha e ela continua pequena, tá, aí o Alpha aqui, o Alpha aqui é um coeficiente que ele, da Power Lock, descreve os graus dos ETS, que eles estimaram para algumas, tá, a gente vai falar um pouco mais disso, um pouco mais, eu pego disso depois, tá, e aí tem aqui a, o, a, o coeficiente de clusterização, né, a transistividade, você vê que ela é maior, às vezes um pouco menor em outros, tá, isso, isso ainda bem, bem interessante, eles calcularam aqui um grau de correlação, tá, isso aqui tem a ver, a gente vai falar em breve sobre homofilia e, 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 e associação seletiva ou não seletiva em redes, tá, nessa aula um pouco a gente vai introduzir isso, e, e tem esses dados aqui que a gente vai poder voltar depois, então isso aqui, a minha recomendação é que vocês olhem um pouco mais essa tabela e tirem um pouco mais de conclusões, tá, não adianta eu ficar falando muito dela aqui, a gente já falou um tanto, mas isso, isso mostra, mostra tendências, né, que a gente já falou, tá, sobre crucialização, sobre, ah, mundo pequeno, tá, distância, sobre o tamanho do componente grande, tá, então, bom, como é que a estrutura em geral, a gente pode tentar resumir a estrutura das redes reais, ah, se ela for não orientada, em geral ela vai ter um componente grande e vai ter um monte de componente pequenininho, que vão ser bem menores que o grande, tá, o grande muitas vezes ele toma mais de 50%, ah, mas a gente consegue achar redes onde isso não é, no mundo real, onde isso não é verdade, sim, principalmente se a rede for projetada, tá, ou se ela for uma rede de ciências materiais, vou falar um pouco disso em breve, tá, mas assim, pensando lá em redes sociais, ou redes tecnológicas, redes biológicas, é mais ou menos isso que a gente pode esperar, tá, aí se ela for orientada, se ela for orientada, é o que a gente chama do efeito, o bowtie, da gravata borboleta, tá, aqui eu só coloquei estrutura borboleta, que ela imagina o que, você tem lá um componente que, você tem o, você tem um componente fortemente conexo, né, ou seja, para qualquer par de vértices, existe um caminho orientado entre eles, tá, então esse componente conexo aqui para a www, tá, quando eles mediram, esse componente fortemente conexo se ocupava 28% dela, e aí você tinha 21% da rede, que simplesmente o que, eram vértices que davam a entrada, que apontavam para esses componentes conexos aqui, ou diretamente ou por caminho, tá, eles podiam até ter alguns, alguns, alguns links entre eles aqui, tá, tipo, esse cara aponta, sei lá, esse cara que estava aqui, aponta para esse aqui, aí esse aqui, ele pode apontar para esse aqui, mas esse aqui, esse aqui, também, ó, ele aponta para alguém que está aqui, tá, então, não todo mundo, nem todo mundo aqui precisa apontar direto, mas o ponto é que essa é a fração dos vértices que estão apontando para alguém nesse componente conexo, e desse outro lado aqui, a gente tem a fração dos vértices que estão sendo apontados pelo componente conexo, tá, 21%, 21%, ou seja, era mais ou menos equilibrado, e no caso da WWW, sim, tinham lá outros com 30% de componentes menores, tá, a internet tem que ser conexa, a WWW não, né, tá, faz todo sentido isso, né, a internet precisa ser porque você precisa do sinal, a WWW não, de repente alguém chega lá e constrói uma coleção de páginas dele, com os amigos dele, aí não aponta para nenhuma outra, ele não é apontado para nenhuma outra, não tem importância nenhuma, né, ah, mas como é que o Google acaba catando aquele negócio, é, boa, boa história, né, tá, tem um serviço um pouco de investigação tecnológica na história, às vezes alguém sabe da existência da página e coloca lá, ou eles usam outras, outras técnicas, né, de simplesmente ver, vou sair perguntando, você tem um servidor do HTTP aí? Tem, ah, que página você aponta inicialmente, tá, de repente isso, às vezes, esse tipo de resposta é feita pública pelo administrador do sistema, às vezes não, tá, mas o ponto é, quando, quando o algoritmo de PageMac vai ranquear a www, o que ele faz é que eles colocam links artificiais, tá, pra ligar esses componentes aqui, alguns desses caras aqui, tá, então, bom, falar um pouco mais disso no futuro, tá, e, mas em geral é isso que, que a gente espera, tá, de novo, é o que a gente espera, não é que vai ser sempre, ó, uma coisa interessante a dizer aqui, tá, tem uma, tem um site na www, tá aqui, é o, o índice das redes complexas da Universidade de Colorado, tá, basicamente, o, 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 o Aaron Cloud criou esse, esse repositório, e é um repositório onde eles colocaram os dados de muitas redes complexas lá, e links pra muitos artigos que estudaram essas redes, tá, vale a pena você dar uma olhada, tá, vale a pena você, você, tem muita coisa interessante lá nessa área, tá, muito, tem muitos artigos lá, eu coloquei aqui, por exemplo, tem 697 entradas, tá, da, com links para artículos, e tem mais 5 mil redes, e as categorias lá, tem informacional, biológica, social, tecnológica, econômica, de transportes, e eles ainda, por propriedades, eles agrupam, tipo, as orientadas, não orientadas, temporais, divididas com metadadas, ou não, as que são densas, as que são assinalizadas, ou acíclicas, hipergrafos, espacial, vocês têm muito mais variações do que a gente vai falar aqui, e uma distribuição lá de vértices e arestas, então, é um site que vale a pena olhar, eu tirei, para essa aula, bastante coisa desse site, tá, são muitos estudos lá, então, vale a pena dar uma olhada, ó, por exemplo, o que tem lá, isso aqui, esse desenho, sobre a, a, a rede de, de, de doenças humanas, vocês devem ter visto isso aqui no, no site do Barabase, no livro do Barabase, porque ele participou do, do, do artigo, que fez esse, esse estudo, tá, então, ele botou o desenho no livro dele, isso aqui até tirei da página dele, mas, o link está aqui, para o, para o artigo, lá na, na, onde ele foi publicado, tá, que eu extraí da, da ICON, que é o, o, o índice de Colorado, tá, bastante, assim, é bastante interessante a gente ficar também analisando esse grafo aqui, para ver quais doenças se relacionam e, e como que elas agem, tá, o artigo é interessante. Um outro, que também, o Barabase também participou como coautor, eu também coloquei o link aqui, tá, que é, por exemplo, a, a ingredientes e comidas, tá, eles estavam estudando sabores de comidas, e quais os ingredientes que davam aqueles sabores, e quais as comidas pareciam mais com as outras, é, não vou falar muito a respeito disso aqui, mas é interessante, tá, a figura também, o Barabase também cita no livro dele. Esse aqui é um outro interessante, tem lá também no Icon, botei o link aqui, da Bazova, tá, ela publica, ela estudou a estrutura social, a rede social dos filmes Star Wars, tá, e aí, estudou um por um, desde o episódio 1 até o episódio 7, eu não sei se ela já fez os últimos episódios, e aí depois ela criou uma rede também geral, essa aqui contém do episódio 1 ao episódio 7, tá, e ela vê lá os, 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 os entes, né, que são mais centrais, por exemplo, o Obi-Wan é bem, ops, caramba, eu tô fazendo muito desse negócio azul aqui, não sei porquê, o Obi-Wan, o Kenobi, ele é um, um personagem central, tá, assim como o R2-D2, o Android, o C-3PO, tá, temos aqui Luke Skywalker, o Anakin separado do Darth Vader, tá, ele, o C-02, Han Solo, Leia, e, e tem interessante lá a diferença de como era, como é a escrita, você vê que a rede, antes, os filmes da trilogia original, né, do episódio 4 ao 6, A New Hope, The Empire Strikes Back, No Return of the Jedi, eles tinham muito menos personagens, e eles eram muito mais, a estrutura muito mais em cliques, aí os filmes, o prequel, né, a primeira trilogia, episódio 1 a 3, já tinham mais personagens, e um pouco menos em clique, e aqui também, a grossura da aresta mostra quantas vezes, é como se fosse um multigrafo, na verdade, tá, mostra quantas vezes houve a interação, e o que é interessante lá olhar, além dessa, da análise, ela faz uma análise, bacana com relação à história, mas o interessante é que ela descreve como que ela montou essas redes, tá, então ela pegou os arquivos, com as legendas dos filmes, né, tem um formato pra isso, que você pode colocar num, num player, de MP4, ou alguma outra coisa assim, então ela extraiu esses dados, da, das legendas, tá, e tinha uma interação entre, entre dois personagens, se ambos estavam na mesma cena, então ela teve que identificar o que delimitava uma cena, quando os personagens estavam naquela cena, e ela descreve lá, o trabalho foi muito mais complexo do que ela imaginava, ela imaginava fazer isso rapidamente, ela teve que escrever scripts pra isso, e aí os scripts, primeiro que ela escreveu, não funcionaram como ela esperava, porque os dados não estavam tão limpos, nem eram tão, tão straightforward, então ela teve que pensar em como fazer isso, então essa parte tecnológica por trás é interessante pra vocês lerem, tá, eu não vou, eu não vou falar, não vou entrar em detalhes, mas é por isso que eu citei aqui, um exemplo clássico, e, 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 Ah, esse aqui também tá lá interessante, é, escrevendo como que os alunos e os pesquisadores, por exemplo, a diferença de percepção que eles têm entre matemática e física, do lado esquerdo aqui, a parte vermelha, esses aqui são os alunos, do lado direito aqui, em azul, são os pesquisadores, por exemplo, a noção que os pesquisadores, ou professores, né, que eles têm de matemática e física, e a relação dela com os demais itens, é muito mais azul, ou seja, é muito mais tranquila do que o, como os alunos enxergam a matemática e a física, por exemplo, tá, as ligações vermelhas aqui são, seria uma, uma ligação de uma, uma característica ruim, tá, uma, uma denota, uma conotação ruim, e o azul seria uma conotação boa, tá, então é engraçado ver aqui, que, que na parte dos matemáticos aqui, o que é experimental, eles não gostam, os pesquisadores, eles não gostam muito, tá, o que é jurídica também não muito, tá, os alunos já não, os alunos já não gostam de geometria, não gostam de teorema, não gostam de estatística, algoritmo, é engraçado, aí, a, a grande, o grande, a grande pergunta é, o que que faz, né, a, a mudança do lado esquerdo, para o lado direito, tá, como é que será que a gente caracteriza isso, é um artigo bem, eu não vou entrar em detalhes, mas é, eu li só uns pedaços, mas é, é, é bem interessante, tá, e eles escrevem as técnicas também que eles usam, então isso é, isso é ótimo, bom, tem o link aqui também, então, agora sim, o que eu mais queria mostrar para vocês, a respeito do Icon, tá, do, do Colorado, repositório de Colorado das redes, tá, que o, o closet com alguns alunos deles fizeram essa análise, tá, eu simplesmente coloquei ela aqui, uma análise bem feitinha, e vai mostrar para a gente o que a gente quer, quer fazer nesse caso, e eu vou colocar essa análise no próximo vídeo, esse vídeo acho que já ficou com um tamanho, ah, bom o suficiente, tá, mas é, isso aqui vai ser, vai ser bastante interessante, tá bem feitinho, por isso que a gente usa esses dados, do closet, tá, então, continuando a little crossing the beach.